Zé, joga a bola aí Por acaso? Por um acaso Deixa o mestre falar um pouquinho Não, vamos falar só um pouquinho Vocês vão ouvir lá E o outro, você pode estar entrando em contato com ele No site aí você vai Mas o que nós ouvimos ali Eles gravaram aqui pra nós agora há pouco Pô, é um colírio pro ouvido Nós estamos ouvindo lá aquela coisa musical Que você falou, né? Os dois tocando Dinâmica, som de tambor Aí o Jaime fez uma afinação diferente Da do Daniel São detalhes que no todo Quem gosta de música Não é só de bateria Para e vai ouvir e fala Puts, que negócio legal isso aqui Aí você vai, o que você falou Aí você ouve outra vez, vamos fazer igual o lado B Você já ouviu o lado A? Vamos ouvir o lado B Aí você vai ouvindo mais, você vai descobrindo A riqueza que tem musical Entendeu? Então, obrigado pelo prazer que fizeram E vocês vão assistir o vídeo depois eles tocando Divulguem Assistam várias vezes Qual que é o solo que está aqui? Tocamos o Será o Benedito Composição do Professor Jaime Isso, mas esse Será o Benedito tem vários aqui Eu não entendi isso O Será o Benedito tem a versão em dueto Isso E a versão de quarteto Por isso que está aqui 4 Sim E só um detalhe No site que eu falei O www.daniel.com Tem a versão em dueto Tanto nós dois Escolam as baterias separadas Ah, é por isso que eu achei estranho Porque em casa E no Spotify tem o caso de marimbundo O CD inteiro com essa versão Ah, então, viu Por isso que eu achei estranho Porque eu falei Bateria 1, 2 Legal Depois 3, 4 Falei, como a gente vai tocar tudo isso aqui É, está explicado aqui É, isso Então, na realidade Olha que bacana Você pode chamar mais dois com a terra Para fazer a coisa Ó, legal Tem para 4 vozes aqui Tem a versão que nem eles tocaram Será o Benedito 1 e 2 Que está aqui Vocês vão ouvir Comprem o livro Estejam com o livro na mão E acompanhem os dois tocando Se tiver alguma coisa errada Depois vocês Ó, entra no site lá Professor Está bem errado Então, compre o livro Para ver se está errado Agora se estiver Agora se estiver certo também Faz ao contrário É Vai lá e elogia É E aí, passa a bola para o Nelson Pá Pronto Já em Pladeval Muito obrigado Opa A gente tomou aquele cafezinho Na padaria aquele dia E Demorou um pouquinho Mas a gente já Estamos aqui Estamos aqui Né E fica à vontade Né Ó Primeiro que agradecer vocês A história Ele já O Daniel já falou É Em 1990 Mais ou menos Em 1990 Eu tive a ideia De formar um grupo De bátis Porque eu tocava na Sinfônica De Campinas Sou de São Paulo Mas Enfim A vida Rodei, rodei E Parou lá em Campinas Pari na Sinfônica de Campinas Que eu toquei Já saí faz anos Aposentou essas coisas assim Ou não saiu só? Não Saí Saí Depois não sei Eu toquei quase 10 anos Mas aí eu falei Eu achei Que estava na hora de sair Para fazer outra coisa Né Em música Mas aí depois Eu queria Tanto ouvir Eu falei Eu acho que era possível Fazer um quarteto De baterias Ou um quinteto Só com baterias Tudo escrito Com composições Começo, meio e fim E Foram algumas pessoas Ex-alunos meus E Chegou uma hora Que nós estávamos Em 5 pessoas O Daniel O Pepa Delia O Alex Reis E o Ramon Montanheiro O Ramon Montanheiro Inclusive o Ramon Que escreveu o prefácio Do livro Perfeito Muito bonito Aí o Ramon Nós ficamos em 5 anos Aí o Ramon Ficou Muito Veio aqui para São Paulo Ficou direto Saiu Inclusive tem uma Uma das músicas 5 é demais Que o Daniel escreveu Porque o Ramon saiu Ficamos Eu falei Não vou chamar mais ninguém Vai ficar em 4 5 é demais Daqui a pouco Vai virar uma sinfônica De bateria Mas tem uma música do Ramon Que está no CD No CD tem uma música do Ramon Que legal O Ramon depois Fez um doento também De bateria Com o Com o Alexandre Com o Alexandre A gente tinha feito antes A gente tinha feito antes Já era antes Já tinha feito antes A gente lembra de alguma coisa De ter feito alguma coisa De doente A gente tinha feito antes Mas não tem nada Catalogado Igual Eles tem um Uma fita de G10 Mas assim Mas assim Acessível O livro Não tem nada Acho que Não conheço Também Aí tocamos Mas gravamos o CD Enfim Aí Sendo redundante Mas aí O Alex foi para os Estados Unidos Foi para o Ciclo do Solé E o Pepa Também viajando muito Foi aí Chegamos à conclusão Que vamos fazer A ideia Era do quarteto Passamos para o dueto Conversando Tem muita história Assim Para É Nós estamos numa época Que ninguém quer ler Quase mais nada Tem as sessões Mas ninguém quer ler Mais nada Então a história Acho que é importante A gente saber Da história Enfim E então Aí o Daniel Me convidou Falei Bom Vamos escrever Como é que era Na minha geração Como que era A vida de músico Baterista E como ela foi Se transformando E como ela é hoje Como está hoje Lembra aquela época Que chegava no ponto O cara colocava Um negócio Você sabe ler? É Né Dessa época aí No ponto era assim Para desafiar o cara É O cara chegava assim Ah, você é baterista Ah, você lê Você sabe ler? O cara metia um monte De divisão Nada a ver Ali Solfejar com o cara Os caras É Tudo bem Mas aqui ficou faltando Ficha O ponto Mas então O que é difícil Até explicar Hoje em dia Como é que é a história Eu sou de uma geração Que a gente tocava Toda noite Então Toda noite Então A gente tocava De segunda a sábado Quatro horas por noite Todo mundo Era assim Vários Bares E justamente A gente resolveu mudar O padrão Hoje aqui Do programa Da entrevista E uma das coisas Que eu Eu tinha falado Você lembra Essas coisas De sincronicidade É uma coisa Muito bacana Quando tem que acontecer Acontece na hora certa Com as pessoas Ainda falei Falei Vou perguntar um pouco Dos caras Sobre perspectivas Atuais De tocar No futuro Profissionais E vocês estão falando E vocês estão falando E vamos voltar Para o livro Vocês estão falando E está aqui É Um universo De informações Justamente Para você alçar Um voo maior Se você não tem O passado Fica meio complicado Na minha opinião Vocês sedimentaram Uma coisa bem legal Aqui Se o cara Ler direitinho Aproveitar Para Tem uma base É E é bacana Você continuar nessa linha Porque justamente É o que a gente queria Para o programa Alguma alternativa Partindo De onde você falou Lá de trás E futuramente Continua Que está maravilhoso Só esqueci de falar Que eu Tive aula Com um chumbinho Eu também tive Pelo então Que foi Não João Rodrigues João Rodrigues Que foi Acho que todo mundo Aqui em São Paulo Deve alguma coisa a ele Porque foi ele Que eu saiba O primeiro que organizou Um curso Eu tive aula com ele E ótima pessoa Agradeço muito a ele E Então naquela época A diferença que eu vejo hoje Se eu estou certo Se eu estou errado Eu não sei Mas é que a gente Um músico Tocava Quatro horas por noite Seis dias por semana Em vários lugares Com um monte de gente Então numa noite Eu tocava Eu e todo mundo Eu tocava com três pianistas Com dois contrabaixistas E assim Era assim Tinha trabalho A gente tinha muito pouca informação Didática Porque não tinha livro Não tinha Quando apareceu Me lembro quando apareceu O livro do Gene Krupa Em São Paulo Foi todo mundo atrás Porque quando apareceu Aparecia um Aquela cabinha verde Todo mundo E hoje Enfim Então a gente tocava muito Tinha muita experiência tocando Todos os músicos E teoricamente pouca informação Mas a gente ouvia muito E tocava muito Era muito de disco A escola era disco Mas quando tinha Não furava o disco De tanto ouvir E hoje É Informação Aqui não falta Isso Não falta Informação Tem tudo Mas a pessoa E a prática Não toca Às vezes Se a pessoa Conseguir tocar Mais vezes por mês Não tem onde tocar Não tem Engraçado Não tem onde tocar E só ilustrando O que o professor falou Uma época Eu estava comprando Aqueles Da Abril Cultural Aqueles CD Da Alice Regina Eu parei depois Mas eu comprei Uma meia doze Pelo menos Aí eu ficava ouvindo Sabe o que você falou O que o professor falou É verdade Os caras tocavam tanto Sem informação Aí você fica vendo Com a informação Que a gente tem Eu ficava vendo Aquelas bandas ao vivo Da Record O pessoal tocando Impressionante É nível americano Eu falo Da onde que esses malucos A formação era tocar A formação era tocar E ouvir As pessoas sabiam ouvir Muitas vezes Escutar Escutar não Ouvir Ouvir É verdade Mas com atenção Com foco direcionado E dentro de um contexto E uma das coisas maravilhosas Da internet Que é Difundir informação Tem o lado negativo De excesso de informação Então A pergunta que a gente coloca aqui Por que que eu vou ouvir um disco Várias e várias vezes Se eu posso pegar Todos os discos Daquele meu artista preferido E ouvir tudo Então eu fico perdido Se eu chego lá E o artista tem 20 discos Eu ouvi um Daqui a pouco Eu nem sei Qual que é de qual Você perde a referência E aí você Realmente não consegue absorver E colocar aquilo Dentro de um contexto De entender melhor Que é o que aconteceu na época Perfeito Uma coisa que eu percebo Não sei se Você Foi o baterista Que teve que acompanhar Muita gente Muita gente E nesse de acompanhar Você não podia ficar Solando em cima dos carros Hoje em dia A gente percebe Que o baterista Ele tem que se mostrar Tem que tocar E solar Atravessa a vida Ou do cantor Ou do outro instrumentista Que está tocando Porque ele tem que provar Que ele está lá E muitas vezes É aquela coisa Que a gente fala no estúdio O menos é mais Mas aí Também Aí Nelsinho Também acho que é isso aí Mas tem um outro aspecto Quer dizer Antes o sujeito Queria ser músico Ele queria ser músico Então Como é que era a profissão A profissão era assim E pronto E ia Hoje Eu dei aula Há muitos anos Dou aula Eu vejo Então eu vejo Um sujeito com 18 anos Que está começando Não tocou em lugar nenhum Praticamente Mas ele já está pensando Na carreira dele Como é que você Então quer dizer Ou seja A trajetória O importante Que é a trajetória Dele Até chegar Num ponto Que Enfim Parece que foi cortado Quer dizer Ele já começa Pensando No final É verdade Aquela trajetória Não é importante Não é importante Então você Às vezes você vê Pessoas Tem talento Muito É Talentosa Não é só bateria Não é só bateria Não é qualquer instrumento Mas ele Aquela trajetória Que seria o prazer Da profissão De você Viajar Dia a dia Tocar conto Tocar conto Terminou Quer dizer Ele nem pensa Nessa história Perfeito E aí Fica Quer dizer Fica uma história Quebrou Tem um começo E tem um final Que esse final E cadê o meio O meio do processo Que é o mais bacana O processo que você De amadurecimento Isso aí me lembra Quando eu era Músico da Força Aérea Eu vi os trompetistas lá E aí eu fui Ser corneteiro também Pra entrar na van Tinha que ser corneteiro Aí eu tinha que fazer a parada Aí o sub Falava assim Vai treinar a nota longa Pra afinar o bico Ou seja Se você não afinar o bico Não estudar Não fazer aquela Você não vai tocar na parada É Então você tem que Tem a base Você tem que estudar Tem que Começar devagar Tem que ter E o cara não tem a paciência De fazer esse trajeto Então porque Hoje então mudou Então enfim Hoje Fica Primeiro Pontos né Quer dizer Não tem onde tocar Pouquíssimos lugares Você está atacando No lugar correto Uma coisa que eu queria O Daniel está aqui Aproveitar a sua presença aqui E que já vai ser Para o outro programa Que eu te falei De fazer o que? Como? Não sei Você que é um cara mais Capacitado que eu Professor aí De repente fazer Não é um movimento Sei lá Alguma coisa Que de repente Porque você falou Tem essa geração Que você está dando lá Com os dois, nove anos Que já está pensando no fim Mas não tocou Como a gente faz Para ter esse pessoal Tocando né Como? Não sei Você que é um formador De opinião Está na universidade Como ativar novamente E se há a possibilidade De ativar novamente Esse meio Nem que seja Num campo acadêmico Tocar Sei lá Toda sexta-feira Vamos fazer um evento No Grêmio Como a gente tinha antigamente E vai tocar E aí O pessoal se reúne E vai tocar Porque a gente percebe Ele já quer tocar Já ganhando Não E não só isso Acho que o professor Talvez vai Dar continuidade Vai chegar lá Contando quantidade nos pontos Mas além Assim Desse fato Da pessoa Logo no início Já está a preocupação Tem uma preocupação Com a carreira Também tem uma preocupação Em ser artista Sim Que é o pior Então isso que é o pior Porque se não passa Por esse processo Todo que você falou De você De amadurecimento De construção Da musicalidade De ouvir E etc Tem uma preocupação Logo assim Puxa Eu quero aparecer Então entra na coisa Do imediatismo Que você mencionou Todo mundo quer Uma coisa muito rápida E assim E também Na questão da pessoa Querer aparecer Ela tem esse O ego O ego O ego O ego Então Por conta disso Você fazer Produzir um vídeo Muito doido Com a coisa meio absurda E colocar na internet E ganhar muitos likes Tem mais valor Tem mais valor Do que você estudar E mostrar Então é uma coisa Que não vai ajudar O sujeito A se desenvolver musicalmente Desculpa Uma das coisas Que é O negócio da profissão Que virou Que eu Da cima da minha compreensão Não consigo entender Você vai num dentista Você vai num dentista E o cara Faz direito Você não sai da cadeira Do dentista E fica batendo palma Pro dentista Verdade Ele é um profissional Ele não faz mais Que a obrigação dele Perfeito Você pega um avião Você pega um avião Você desce Sobe aqui Você desce Moe nos ares O piloto é O piloto aqui Ele é piloto Mas é isso É o normal Ele faz aquele pouso Lá no mar Lá né Pá Pega a piozada Põe Sai com o tempo Nils Mas chega lá Pum Acabou ninguém Bateu pau Pra ele É a profissão dele Exatamente Agora O sujeito Ele vai tocar E ele se acha Um gênio Mas como é que pode Olha que groove Maravilhoso Então a gente Então O gênio Então Beethoven Bosa Então como é que faz Porque fica uma Inclusive No prefácio O Ramon Foi excelente No que ele escreveu No prefácio Que ele aborda isso Quer dizer Não é possível Você entendeu Então não é possível Ou seja Se o sujeito É profissional E toca bem Ele faz mais Que sua obrigação É tipo aquele negócio Eu tenho um cantor Que vai cantar pra gente Ah o tal fulano É um cara afinado Né É Tá O professor O mesmo cara cantou É afinado Fazer um parênteses No que o professor Tá falando É bom que Que tenha sido Ramon Que escreveu isso Porque o Ramon É um cara excepcional É um cara É cima da média É cima da média Mas pede pra ele Fazer um groove Ele faz Ele toca Ele é um excelente músico E tem gente Que faz as coisas Mirabolantes E não faz o básico Mas não tá preocupado Com qualquer outra coisa Com a história do instrumento Com você tocar Com outras pessoas Respeito também Respeito com Ter controle O Jaime Que tem um trabalho didático E você também agora Tá na mesma linha Entendeu? Ó Aqui pessoal Daniel Gó Tem um trabalho didático Profundo Eu acho que Muito passa Também Como você falou Fora o mediatismo Eu acho que É respeito Respeitar Respeitar Peraí Como você tá falando Que bacana Você tá falando Do Ramon De uma maneira carinhosa Isso chama respeito Com certeza Ele deve falar de você É fato O Ramon Que a gente não conhece Isso Então tem muitas pessoas Que são acessíveis Hoje porque produziram muito Porque são jovens O professor A gente tem que ir atrás Das coisas Que ele fez Porque são Formas de pensar E de tocar Que a gente já não Tem tão difundidas Antes Era pré-digital Hoje todo mundo Que aprende a tocar um instrumento Já tá nessa era digital Já tem um outro caminho De desenvolvimento Do que era Na minha época E nós todos aprendemos Bateria antes disso Eu queria falar assim Porque de repente Também a gente vai Cair numa discussão Que a gente vai se alongar De uma tal maneira Vamos ser um pouquinho Mais Incisivos Eu queria que o senhor Mostrasse também Esse livro Que você falou Porque o Jaime Não escreveu só esse livro Tem aquele livro lá É Peraí Só um minutinho Vapt Vult Vapt Vult Cafézinho Um, dois, três Vai tomar um café Valeu